fala galerinha do meu brasil varonil levando um vídeo aqui pra agradecer a todos que acompanham o canal em especial pelos dois vídeos que ultrapassaram 10 mil likes aliás 10 mil visualizações obrigado a todos e até o próximo vídeo mas olha que eu não gravei mas eu vou tentar gravar mais alguns aí beleza valeu um abraço até mais